Ansias, 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 uns de Ansias, uns de Só mexe ou mum, pam, dum, 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 dum Os amigos tá pedindo, vai mulher mexe o bumbum Chama Geraldo Bode pra rolar a putaria Taca pica nessa novinha Eu quero é cu Eu quero é cu Eu quero é cu Eu quero é cu É nessa mesmo É nessa mesmo É DJ 2B Não tá igual a minha treinadora, meu parceiro É um tira atrás do outro É sequência de papo Não se assusta Só mexe o bumbum Não se assusta Só mexe o bumbum Tá aí, malé, barulho doidão Tem o seu rique TDA na imbogação, né? Mexa euúnb. Os amigo ta pedindo, vai mulher mexe o bumbum Dumbum Bumbum 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 Ansiase 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 Bumbum Bumbum Chama Geraldo Bolle Bom, se empa rolar a putaria Taca a pica nessa novinha Rua, 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 rua Eu quero é cu Rua, 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 rua Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu Ela é essa mesmo É DJ 2B, tu tá igual a metralhadora, meu parceiro É um tira atrás do outro, é sequência de papo